Minhas divas lindas, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês dicas para uma preparação de pele perfeita para iniciantes e sem usar muitos produtos. Eu vou usar pouquíssimos produtos com tudo que você precisa ter. Sério gente, porque tem uma diferença bem grande daquelas coisas que você quer ter, você assiste um tutorial e vê a pessoa passando um monte de coisas, eu sou dessa, mas aquilo que você realmente precisa ter. Então eu vou dar várias dicas, truques, técnicas e pouquíssimos produtos. E sério gente, eu fiz essa produção aqui, tá? Pele todinha com vocês, o olho também tá super simples, eu vou explicar aí mais ou menos também. E não deixa de avaliar esse vídeo, se você gosta desses tipos de conteúdo, clica muito em gostei, comenta aqui embaixo as gestões, o engajamento de vocês me ajuda demais, então já deixa aqui embaixo o que vocês estão achando. E claro, se inscreva se você não é inscrita, tá bom? Vamos fazer essa pele de bonequinha aí, ó, juntinhas hoje. Espero que vocês gostem, vamos lá. Eu fiz a enquete lá nas redes sociais, essa foi uma dica da Nath Underline Santana, ela pediu pra dar as sugestões de makes que você precisa ter pra quem tá começando, ou seja, vocês vão pegar várias dicas. Pra começar, não tem como fugir disso, gente, a gente não pode começar a preparar a pele, tipo assim, pegou a make e passou. Você precisa começar a entender do seu tipo de pele, tá? Então, principalmente, no começo de tudo, se você tem em mente começar a maquiar, comece a pensar em cuidar da sua pele, porque quanto mais cuidado a sua pele tiver, melhor vai ficar. Mas isso aí já é outro vídeo, tá? De skincare, mas só pra vocês terem o norte. Então, o fundamental ali pro início é que ela esteja limpa e hidratada. Então, hoje eu vou limpar com uma água micelar, essa daqui é da L'Oreal, vocês sabem que eu amo. Hoje eles têm a mate também, eu nunca testei, mas essa daqui é muito maravilhosa, já usei uns 10 tubinhos. L'Oreal, me patrocina. Eu vou limpar porque ela já ajuda a reequilibrar o pH, minha pele não tá, tipo, suja, não. Eu já tinha lavado logo cedo, então eu já começo limpando. Ela reequilibra o pH, revitaliza a pele. E aí, eu vou hidratar a minha pele também, eu vou usar este serum da Ruby Rose. Esse aqui é o serum da linha Ruby Skin Proteção Urbana. Ele é um serum que ajuda a revitalizar e proteger a pele das agressões externas, né, do dia a dia que a gente tá aí exposta. Essa linha da Ruby é muito maravilhosa e principalmente agora no verão, ela tem um sensorial muito gostoso e ela hidrata a pele assim na medida. Eu acredito que seja pra todos os tipos de pele, não fica oleoso, a pele não fica seca também, fica bem equilibrada. Então, você pode usar um hidratante se você já tem, você pode começar a usar ele na sua maquiagem, ver como é que ele funciona. Se a pele não estiver hidratada, estiver suja, sua maquiagem não vai ficar boa, não vai responder igual. Então, você precisa ter essa atenção, tá? Principalmente na hora de começar. Às vezes a pele tá seca, ela suga toda a base, a base é um efeito horrível. Então, façam isso. E aí, vamos para o primeiro produto, que é um primer. O primeiro produto da Make, tá? Que é o primer, ele é esse aqui. É o primer minimizador de poros. Você precisa de um primer. Tem maquiadores que não gostam de primer, tem maquiadores que sim. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não também. Eu sou super a favor do primer, porque ele, gente, ajuda a disfarçar imperfeições da pele, como poros abertos. Sabe aqueles buraquinhos que ficam vários assim na bochecha? Linhas finas, sabe quando você ria, aquelas linhas marcam tudo. Então, ele ajuda a meio que fazer uma tela lisa, sabe? Fina, pra você colocar a base, entendeu? Não vai direto também na sua pele. E aí, entra tudo naqueles buraquinhos, nas linhas finas, acumula. Tem vários primeros no mercado hoje, que ajudam na duração da maquiagem. Ajuda a dar efeito mate. Tem muitos. Esse aqui, especificamente, ele é um minimizador de poros. Ele é o da Rubikissis. Então, é muito importante, como eu disse, que você conheça a sua pele e entenda o tipo de produto que vai funcionar melhor pra você. E aí, você pode ir testando, né? Se você vai ser o time que gosta de primer ou não. Próximo é a base, gente. Base é aquele negócio. Você precisa... Eu acho que é um dos produtos, se me perguntarem, eu invisto em base ou em produtos em pele ou em produtos para olhos? Invista em produtos para a sua pele. E também, se você está iniciando em bases que ajudem você a conseguir fazer tanto uma maquiagem um pouquinho mais coberta e uma maquiagem leve. Uma base, assim, que estique, sabe? Que fique natural. Eu vou usar essa aqui, que é a Color Second Skin da Biang. Essa aqui é a cor 06, da numeração antiga. Ela é uma base muito suave, sabe, gente? Ela tem uma textura mais aveludada. E fica bonita tanto na mesma make de dia a dia, tanto quando eu vou fazer uma produção. Então, você já vai ter uma pele aí coberta, uma base que você vai conseguir usar para tudo e não vai precisar ficar preocupada com isso. E aí, eu vou espalhar ela com essa esponjinha úmida, tá? Essa aqui é a da linha Nina Secrets. Ela está molhada com água. Você molha, assim, na torneira, tira bem o excesso de água e vai dando batidinha sem arrastar. Está vendo que eu não estou fazendo assim? Eu estou batendo para sentar ela na pele. E eu apliquei uma boa quantidade, ó, para eu conseguir trabalhar ela na minha pele. Se eu for assim, ó, ela não vai espalhar. Ela não vai dar o efeito que a gente está buscando de cobertura e pele natural também. Porque a esponjinha também ajuda nessa questão da pele natural. Não fica tanto produto na sua pele. E aí, eu vou dando acabamento, ó. Quanto mais você vai dando acabamento, mais suave vai ficando. Se você achou que aplicou demais, você vai continuando nas batidinhas, vai virando a esponjinha. E vai assentando ela bem na sua pele. Olha a cobertura dela, gente. Como ela é bonita e natural. Eu apliquei uma quantidade que fique coberta, mas também que não dê uma aparência de reboco, tá bom? Isso que é legal, que você possa controlar. Então, você pode procurar base de cobertura de leve a média. Principalmente para quem está começando. De média a alta. Para você ter o controle, entende? Se você já pegar uma que é cobertura alta, ela não vai ficar leve. Você não vai conseguir adaptar para usar no seu dia a dia, principalmente. E vice-versa. Se você pegar uma leve, você não vai conseguir usar ela para preparar bem a sua pele. E aí, gente. Principalmente quem está começando. Tem muito medo de reboco, né? Pele pesada. Pele com muita coisa. É muito interessante que vocês procurem o equilíbrio. E aí, eu escolhi um corretivo que ele é leve. Ou seja, minha pele não vai ficar pesada. Eu não vou vir com uma base pesada, um corretivo pesado. Ela vai ficar super coberta. Parece uma... Parece que eu sou um boneco, sabe? Então, esse equilíbrio é muito legal. Principalmente para o dia a dia. Você usar uma base um pouquinho de mais cobertura. E um corretivo mais leve. O corretivo, ele vem para cobrir o que a base não cobriu, né? Para corrigir imperfeições. Eu estou usando esse aqui da Dylos. Ele é um corretivo de estique, assim, ó. Facial muito levinho. Essa aqui é a cor D6. Que é uma cor bem... Quase dois tons mais clara que a minha pele. Tá vendo? Você pode, sim, usar um de corretivo da cor da sua pele. Mas eu prefiro assim, gente. Porque ele já faz essa iluminação. Ele vai projetar o meu rosto, assim, para frente. Vai deixar ele mais descansado, sabe? Então, eu venho em todo esse centrinho aqui, ó. Abaixo dos olhos. Fazendo um triângulo para que eu consiga misturar ele com a base. Não só marcar ele aqui. Centro do nariz. Queixo, o centro da testa. Tudo que eu quero realçar. E ele, como eu falei, é leve. Então, ele vai só ajudar a dar aquela disfarçada no que a base não cobriu. E já vem iluminando. Ó. E a mesma coisa eu venho com a esponjinha dando acabamento, ó. Sem pesar a mão. Sem arrastar. É muito legal que vocês tirem um tempo para praticar. Sentar e fazer com calma. Olhar para você, sabe? Seu rosto. Fazer uma vez e ver onde não deu certo. Aí você volta. Da próxima vez e fala assim, ó. Aqui, da outra vez eu dei uma... Não ficou tão como eu queria. Eu vou fazer assim, sabe? Testem. Conheçam o rosto e a pele de vocês. Pele corrigida. Iluminada. Já estou pronta, né? Agora vem aquela coisa para devolver. O contorno do rosto. Os traços, né? Que a base tira tudo. Você fica assim, tipo, como eu falei, um boneco. Então, vamos devolver cor e traços. Hoje eu vou usar essa paleta aqui. Que é a Perfect Shade, da Ruby Rose. E aqui fica a minha dica para iniciantes. E invistam em paletas que você tenha vários produtos. Que você tenha vários produtos em uma só. Aqui, por exemplo, eu tenho blushes, iluminadores, contornos. Tudo em um produto só. E além de tudo, eu consigo usar nos olhos também. Fica a dica para você. Vale muito o investimento. Eu acredito que essa paleta seja entre R$29 e R$32. E ela é meu xodozinho. Aí eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que é de contorno. Ó, vou misturar esses dois tons. E o contorno é ideal que seja dois tons mais escuros que a sua pele. De um a dois tons. E que não sejam tão quentes, tá? Que sejam fundos mais frios, ó. Você consegue ver que ele é mais acinzentado. Não chega a puxar para os tons avermelhados, laranja. Ele é mais acinzentado. Aí eu venho aqui, ó. Onde o ossinho afunda. Naturalmente, a gente já tem essa sombrinha. E venho dando batidinhas, ó. Eu vou deixar um vídeo de pincéis para vocês, para iniciantes. Que eu tenho aqui, que é muito bom. Para vocês se situarem um pouquinho. Esse aqui é do Kit Rose Gold. O pincel de corte reto, tá? Maior. Aí eu venho dando batidinhas aqui, ó. Vou colocar aqui também abaixo do meu maxilar. Vou contornar todo esse ao redor do meu rosto, ó. Dando batidinhas. Eu vou tirando o excesso do pincel assim, ó. Trago aqui o que sobrar para a testa. Abaixo do ossinho. Não trago até a boca. Só até o meio da pupila, ó. Aqui assim. E desço. Como se fosse um número 3, ó. Aí eu já tenho um sombreado na minha pele. Mara. E o calor aqui continua. Estou cozinhando. Ah, Amanda. Eu sou iniciante. Se você está iniciando. Não quiser puxar esse contorno para a testa. Você pode fazer só aqui para começar. Para você não estranhar. Porque realmente iluminação e contorno, eles mudam muito o rosto, gente. Na hora que você começar, você vai até estranhar. Pode ser que você ache que está meio sujo. Não sei. Mas não tenham medo. Tirem o excesso do pincel e vai dando batidinhas devagar. E como hoje está bem quente, eu não vou fazer o nariz agora. E vocês viram que eu não selei minha pele antes de fazer o contorno. Eu gosto de fazer esse efeito. Por quê? Tudo que eu estou usando aqui é em pó. E aí eu venho com pó só para selar as áreas que eu ilumino. Entenderam? Vocês vão entender direitinho. Eu usei o pó do contorno. Agora eu vou vir aqui com o pó. E aí, aquele recorde de perguntas. Amanda, eu preciso de um pó tom na minha pele? Como eu falei lá no começo do vídeo, vai muito de gosto. Se você sente a necessidade de passar um pó tom da sua pele, como você quer a sua pele na preparação. Mas eu, particularmente, se você está preparando a pele muito bem, se for uma maquiagem muito rápida para o dia a dia, só um pózinho que você quer passar, indico que você tenha. Mas se não, eu indico que seja pó para iluminar mesmo, tipo translúcido. Esse aqui é um pó banana. Ele é da linha Bruna Tavares. E ele não transfere cor. Ele só ilumina a pele. Então, eu venho bem aonde eu quero iluminar, ó. Onde eu apliquei o corretivo, com a esponjinha. E vou assentando tudo isso aqui, ó. E também já concentro nas áreas que eu tenho mais oleosidade, que é o nariz. Onde eu perco base mais rápido. E aí, eu aplico até um pouco mais de quantidade. Tem dessa versão, assim, compacta. E tem pó banana solto também, tá bom? Hoje eu estou dando esse aqui como exemplos, porque eu gosto bastante dele para iluminar minha pele, ó. Então, eu venho, ó. E coloco bem aonde eu não fiz o contorno. Vocês estão percebendo? Aqui ajuda a marcar também, ó. Dá mais definição. E, se você reparar, ele está praticamente no meu rosto inteiro, aplicado em pontos específicos. E aí, eu venho com o pincel assim, ó, fofo. E começo a esfumar tudo, ó. Eu só não passo em cima de onde eu fiz o contorno. Ele vai pegar na bordinha, vai ajudar a dar aquela esfumada, ó. Aí, é só você barrer. Pincel fofão de pó, ó. E a pele fica toda sequinha, iluminada, contornada, tudo ao mesmo tempo. Aí, agora, você pode fazer antes também, tá, gente? Só fiz agora porque eu estava suando aqui, para não marcar meu nariz. Eu vou fazer o contorno com o mesmo pincel. Como ele tem a base retinha, só venho dando batidinhas aqui, ó. Bem acima desse ossinho, a gente tem um ossinho assim, eu vou vir no traço reto. Do, da sua brancelha até a ponta do nariz, ó. Aplica, esfuma, retinho. Não precisa descer, não precisa subir. É só bem acima do ossinho. Sente ele, ó, e seja feliz. Ah, Amanda, mas eu não tenho esse pincel. Você pode usar um pincel de olhos, tipo, de esfumar assim, ó. Pegar bem na pontinha do pincel, você pode fazer o seu contorno também com ele. E aproveitar ele para os olhos. E para o contorno, diferente da base, é legal que você controle a quantidade de produto, tá? Como eu falei, a base é bom que você coloque um pouco mais para você trabalhar. Para o contorno, não. É bom que você vá aos poucos, porque senão você pode marcar seu rosto. E aí, eu vou para o meu blush. Eu vou ser feliz devolvendo cor para o meu rosto. Eu gosto de usar esse blush aqui, ó, laranjinha. Os dois também do sapelete eu gosto. Vou pegar o laranjinha hoje, que combina mais com a minha vibe que eu tô, ó. Fica aqui na maçã, dá uma risadinha, vai subir aqui, ó, essa parte mais fofinha. E aí, você aplica meio aqui, do comecinho, e vai levando até a sua orelha. Quanto mais altinho você deixar, fica mais bonito, ó. Eu vou levando para cima, não para a direção do contorno, para cima. E aqui é opcional. Aqui tem o iluminador. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu não vivo sem iluminador. O iluminador, ele realça os pontos altos do seu rosto, né? Onde bate luz naturalmente, que é aqui assim, ó, acima desse ossinho. Pontinha do nariz, cantinho interno, centro da testa, queixo. Todos esses pontos você pode iluminar. Mas aí você ilumina onde você se sentir mais à vontade. Ou se não quiser também, você tá começando, ok. Eu vou pegar esse aqui, ó, com o iluminador dourado. Fica muito lindo a minha pele. E vou iluminar aqui, ó, bem acima da maçã. Sutilmente. Tô usando um pincel que é o EF40 da Ruby Rose, tá? Ó, ilumina bem acima. E quanto mais eu fizer esse movimento, mais ele vai acender. Ah, eu acho demais. Você pode aplicar pouquinho, como eu falei. Vai do seu gosto. Quanto mais você conhecer, melhor. E olha que lindo que fica, gente. Isso aqui dá um ar. Olha a diferença desse lado, assim. Desse lado como? Já dá outra cara, né? Cara de princesa da vida. Ó, eu vou iluminar aqui, pertinho da raiz do meu cabelo, só com o que sobrar. Se você colocar iluminador onde não deve, aqui, por exemplo, em pele oleosa, vai dar efeito de óleo. Então, se você tem muita alisade no centro do seu rosto, não põe. Evita. E aí, eu vou fazer o quê agora? Só dar uma leve corrigida nas sobrancelhas. Quem me acompanha sabe que eu tenho micropigmentação. Então, eu só venho corrigindo mesmo... Já tá saindo, né? Já tá mais ou menos uma micro. Eu só venho mesmo aonde eu tenho as falinhas mais evidentes. E essa dica é muito legal pra você não pesar a sua sobrancelha. Vá somente aonde as falinhas estão gritando, amiga. Vai em uma pessoa que faça o design, né? Pra você não pesar demais, não marcar demais a sobrancelha. E só corrigir com o que interessa, ó. Pincelzinho chanfrado, ó. De cortezinho assim, ó, na diagonal. E, ó, eu venho preenchendo aqui. Começo de baixo e vou levando aqui para cima. Mesma coisa aqui do outro lado. E é isso, minhas divas lindas. Me conta aqui abaixo o que vocês acharam. Essas dicas são muito preciosas, gente. E vocês viram que dá pra gente fazer uma pele muito linda. Fácil de fazer. Com pouquinhos produtos. Eu fiz um olho aqui super simples. Que, inclusive, eu já fiz com vocês aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês aqui. Que eu passei o mesmo contorno. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na pele. Eu fiz nos olhos. O contorno aqui no cantinho. O blush na pálpebra. Na pálpebra iluminadora no canto interno. E coloquei cílio. Só. Aqui no canal tem um vídeo também bem iniciante. Pra cílios postiços. Eu vou deixar também linkado pra vocês, tá bom? O batom que eu tô usando, que eu sei que vocês vão perguntar. É o 56 da Ruby Rose. Com um líquido. Um Jelly Lips da Ruby Kisses. Eu passei primeiro o líquido. Depois o gloss e batom e aquele negócio, gente. Você pode preparar sua pele, passar muita máscara de cílios. E usar o batom que você quiser. Que combine com você. Eu amo batom nude. Me deixa muito preparada e pronto pra tudo. A hora que quiser. Mas também adoro investir no bocão. Vocês sabem, né? Não deixe de clicar em gostei pra mim. Se você gostou desse vídeo. Avalia muito que eu volto com a preparação da pele profissional. Para as minhas iniciantes, tá? Aqui eu dei dicas do que você precisa ter. E aí eu volto com aquela super pele. Com tudo, várias técnicas e truques pra uma preparação de pele bem perfeitura. Tá bom? Então clique em gostei pra mim. Que isso é super importante. Me ajuda muito na divulgação do vídeo e engajamento de vocês. Então curte, comenta. Eu fico muito feliz. Se inscreva também se você não é inscrito. Ativando sempre as notificações. Porque assim que eu publicar o vídeo novo, você vai receber um aviso aí. E vem me ver. E fala comigo também lá nas redes sociais. Que eu tô sempre também divulgando. Quando vai ter vídeos novos. Coloco lembretes. Tudo vocês ficam sabendo lá em primeira mão. E é isso. Um beijo, mega especial. Até o próximo vídeo. E tchau.